Com as novas exigências aqui do nosso projeto, algumas coisas mudaram, como por exemplo aqui agora o nosso título, ele é de valor único. Se eu tento cadastrar aqui um título duplicado, nossas validações já vai chear ali, porque a gente não implementou a nossa validação para garantir que o valor esteja único. Então vai dar um problema no banco, vai gerar um exception se você tentar cadastrar dois títulos, ou seja, dois push com o mesmo título. Para resolver isso, para o cadastro é bem simples, basta simplesmente ir lá na nossa validação, Então vem aqui na sua validação, vem aqui no title, e simplesmente inclua aqui, ó, uma nova validação falando que ele é único, na tabela, em específico qual tabela é que ele é único, para a tabela, no caso a gente trabalha com a tabela posts, isso aqui já vai garantir que esse post tenha um título único. Para testar aqui, vou tentar cadastrar um novo post aqui, com o título de teste. Tem que formar uma imagem aqui, porque também é um valor de preenchimento obrigatório. Ele não pegou na sua validação de único aqui, deixa eu ver porquê. Ah, porque aqui eu coloquei vírgula, ao invés de ser pipe. Já vou deixar isso aqui organizar, deixar, igual eu fiz os outros aqui também, porque é só demonstrar como podia trabalhar. Vou deixar com a rica, acho que é mais legal. Acho que faz mais sentido. Ok. Tá feito. Agora sim. Você atualiza aqui, ele vai falar que o nosso título já existe, ou seja, esse título já existe, então ele não permite cadastrar com um título com o mesmo nome. Resolveu para o cadastro. Então se eu tento cadastrar aqui um título agora com um nome que não existe, ele vai permitir com sucesso. Por exemplo, teste 2. Cadastrou perfeitamente. Então não veja que a validação para o nosso cadastro funcionou. Porém, se eu vier editar aqui, como eu centralizei o mesmo, ou seja, no mesmo farm request, tanto para o cadastro quanto para a edição, agora eu tenho que customizar isso aí, eu tenho que trabalhar nessa questão. Se eu tivesse dois separados, bastaria aqui colocar no nosso update um tipo de validação e no nosso edit outro. Agora aqui a gente tem alguns detalhes que tem que levar em consideração. Então se eu tento, o mesmo que eu deixe, por exemplo, eu quero editar aqui apenas a descrição, que é algo comum. Vou trocar, por exemplo, apenas a imagem do nosso post 2 aqui, que é algo valido também. E ele vai dar um exceto aqui e falar que esse título já existe. Porém, o título não é que não existe, é porque esse título é do próprio post. Então eu tenho que adicionar um, vou falar assim para ele ignorar, ele é uma validação única, mas tem que ignorar para esse caso daqui. Veja que ele não aceitou aqui falando que esse título já existe. Uma das formas de resolver isso, seguindo essa mesma linha que eu estou trabalhando aqui, é vir aqui e falar assim, ele é o único para a tabela posts, na coluna, eu especifico a coluna, depois eu já pego aqui a coluna title, mas como eu quero criar essa especificação, então eu passo title aqui e aqui eu vou passar um valor, ou seja, eu tenho que pegar o id do post que é para ele ignorar, que é justamente esse cara daqui. Existem várias formas, se eu tivesse passado ele como um field hiding no formulário, eu já peguei ele aqui através de, diz o nome do field, por exemplo, id, que é algo comum, ou eu posso pegar pela URL, pelo segmento da URL. Então aqui o segmento da URL é 1, 2, 3. Então aqui para eu pegar o id, se eu estou mostrando as formas. Então aqui eu vou pegar o id do post, faço diz segment, e eu vou pegar aqui no caso o segmento 3. Então ele conta de 1, então 1, 2, 3. Então eu pego justamente o id. Se não existe segmento 3, retorna no que não dá problema nenhum para a gente aqui. Então com isso eu já tenho um id, no caso quando for editar, então eu falo aqui esse valor é único. para a tabela posts, na coluna title, onde o id seja diferente, onde a coluna id seja diferente do valor do id. Se eu estivesse, por exemplo, trabalhando ali com, passando aqui no URL, por exemplo, não estivesse editando a partir do ID, estivesse trabalhando com URL. Um flag, tanto faz. Então aqui eu passaria flag igual ao valor da flag. Isso aqui já vai resolver para a gente. Então se eu fizer aqui apresentar apenas a imagem do nosso post agora, eu posso. Veja que ele gerou um exception aqui, ou seja, não é exception, mas ele está continuando falando aqui, o nosso título já existe. Por quê? Quando eu fiz de segmento aqui, se der um control aqui, ele está pegando no caso o segmento, que eu estou utilizando o formulário para submeter. Então aqui, a gente trabalha com esse formulário aqui. Então a real que está sendo submetida é justamente essa. O segmento aqui então é 1, 2, senão 3, por isso. Como eu disse, se eu tivesse passado um fio de hide aqui com um ID, passaria a fazer desid e pegaria também com sucesso. Resolveria esse caso aqui. Então aqui eu pego o segmento 2. Não precisava atualizar aqui, enfim. Vou atualizar apenas a imagem, por exemplo. E atualizou perfeitamente. Então a nossa edição aqui também está permitindo por exemplo alterar outros valores que não sejam simplesmente o título. Quero mudar aqui, por exemplo, a descrição, quero mudar a imagem. Então não está permitindo fazer isso com sucesso. Muito bom. Próximo passo a fazer aqui. Eu vou mudar essa implementação aqui. Vou deixar ela mais simples. Essa é uma forma de fazer. Outra forma recomendada para a própria implementação é utilizar aqui o Validation Pro. Vou colocar ele aqui. Aqui. Agora aqui vejo que tem a documentação fica mais fácil de trabalhar. Então vou utilizar a Unique. Na coluna, na tabela, Users. Users não. Posts. Então aqui eu estou utilizando a Validação Única. Para a tabela, Posts. E aqui eu posso adicionar uma exceção. Então ou seja, um recept para o nosso ID. Aqui não é certo, aqui é Ignore. E aqui não está dando certo porque eu importei o errado. É o NoMate Validation. Agora sim. Eu tinha importado aqui do path errado. Tem que ser justamente desse namespace aqui. Então ele é o único na tabela Posts. E Ignore o ID. Se eu tento editar aqui, por exemplo, vou trocar apenas a imagem. Que tem essa questão da imagem também que a gente tem que trabalhar nela na edição. Vou trocar apenas a imagem. Veja que funciona com acesso. Eu vou cadastrar aqui para ver se eu não o nosso cadastro. Vou cadastrar aqui um novo título. Se eu colocar um valor que já existe, ele tem que tear. Nosso cadastro continua normal. Maravilha. Então está funcionando tudo muito bem aqui. E só tem aquela questão também da edição que, por exemplo, eu quero editar aqui o nosso post que eu acabei de colocar. Eu quero permanecer a imagem, mas eu quero alterar, por exemplo, apenas a descrição. que é o comum. Por exemplo, eu quero alterar apenas o conteúdo do nosso blog. Ele fala que nosso campo imagem é preenchimento obrigatório. Então o que a gente pode fazer? Eu posso criar uma validação customizada simplesmente para a edição. Como eu centralizei aqui na mesma classe, eu posso vir aqui no nosso story update e mudar essa implementação aqui. Eu vou armar as vezes com uma variável chamada row. E antes de passar a retornar aqui as nossas validações, eu faço aqui um if para verificar se o tipo de reacção é a reacção do tipo post. Faço um if ou se é uma reacção do tipo put que está editando. Então quando está editando, a gente já sabe que está fazendo a reacção do tipo put. De edit. Então o verbo htp eu posso verificar aqui. Então faço um this. isMethod na verdade isMethod é method é igual a put. Se for igual a put, aqui para o nosso image então vou pegar aqui o nosso world nossas regras rows na posição image que é justamente isso daqui vai receber um outro tipo de validação. Então no caso aqui eu vou falar que em vez de ser preenchimento obrigatório e required vou falar que é no wable preenchimento opcional mas se preencher é do tipo image. Obviamente se eu tivesse colocado validações de dimensões de peso de tamanho aqui aí eu bastaria duplicar aqui também. Enfim aqui é this method agora sim se a regras for do tipo put eu atualizo aqui a validação específica para a imagem. Legal? Então agora eu vou atualizar apenas a description lá está dando erro agora porque entrou no nosso update no isVL de lá o que a gente pode fazer? Vou lá no nosso onde está dando erro que é justamente lá no nosso controller vou lá no nosso update e ele está dando justamente aqui porque eu estou verificando que esse cara aqui ia estar retornando null então aqui eu posso simplesmente fazer um if antes verificar se é defend null ou seja simplesmente verificar se é valido. Agora sim. Então se o valor que retornar é o defend null aí ele passa para a próxima validação aqui. Atualizo aqui confirmo e atualizou perfeitamente. Então o nosso upload de arquivos aqui no Larville está funcionando e funcionando muito bem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto